Bom dia Leste, Norteeste e Minas, salve o som! Eu tô legal na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral, você já sabe, a partir de agora, Jequichonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada tem aqui, entretenimento sim, na pegada do BG, esse consagrado BG, tem assinatura da pioneira TV Leste, eu e você, nós somos parte desse timaço da informação, vem, 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 sobe o som! Com vocês, Nicomedes Felício! Alô, Edinho! Essa voz padrão da TV Leste! Aí, ó, o Júnior Massulo, põe o Edinho de novo! Com vocês, Nicomedes Felício! É bonito ouvir ele falando o nome da gente, não é? Põe o Massulo também aí! Balanço geral, com Nicomedes Felício! É, eu aqui, você aí, parceria que deu certo, incontestável! A audiência do BG assombra, né? Quem não gosta tem que morder as costas! Vem comigo, não me abandone! Quinta-feira, 11 de maio de 2023, e o BG já está no ar! Ah, essas são imagens ao vivo, nas lentes dele, Flávio Motabelo, mostrando a lagoa do bairro Castanheiras! Olha só o retratão dele, rapá! Ali é Castanheiras, Lamonier! E o pico da Ibituruna ao fundo, hã? O editor escreveu sim! Mas que retrato bonito, hein? É, Flavinho! Você podia fazer um retrato desse aí pra mim, hã, pá! Uma fotona! Vou lá fazer uma foto naquele... Ficou bonito isso aí, né? Aí mora meu amigo Rafael Augusto, aí no Castanheiras! É, meu amigo Isaac! O Isaac da Lancheira! Ô, Isaac! Cadê você aqui nos mexendo comigo, hein? Alô, Isaac! É! A Josi, a família toda! Só fera! Viva o Castanheiras! Viva a Pedra Negra e Bitoruna! Aí sim, hein? Aí é top! Ali tem aquela estradinha ali que vai cair lá na estrada grandona do Penha, né? É, aí essa região cresceu muito, né? Cresceu demais! Viva Valadares! Tem também imagens! É, onde estão elas? Aí, ó! Câmera instalada aqui no prédio da emissora na Vila Rica, né? Sempre mostrando Vila Bretas pra gente ficar encantado com o sol rachando! E eu aviso, hein? Eu gosto de avisar! Atenção, navegantes! Chegando em Valadares, seja pelo norte, pelo sul, pelo leste e pelo oeste, gentileza encostar o carro à direita, dê seta! Desatraque o cinto e pegue o seu sol! Coloque na mochila, que aqui é um sol pra cada um! Calor humano não falta! 30 graus de temperatura! Umidade relativa do ar varia entre 54 e 99 por cento! Vem comigo que tem formação no ar! E como sempre, ó! O balaio tá cheio!